É falta uma dor, porque tudo se começa a sentir uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, vem quando ele sai um negócio assim. Voltaram as lésbicas. No final ela gira, gira pela casa, mas com os braços que ela quer... Graças a Deus. Ainda bem. Vou até com a minha dor de caderno. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.